Oi gente, hoje é dia 1º de abril não, 1º de maio e hoje eu vou começar então a minha primeira leitura do mês que vai ser A Mais Recundita Memória dos Homens, da editora Fósforo esse vai ser o meu livro do mês pro meu desafio de ler um autor de país que eu nunca li por mês, né porque o autor é do Senegal e eu nunca li nenhum autor senegalês então será esse aqui tanto a capa quanto o marcador que combina com a capa são a coisa mais linda do mundo eu tô apaixonada e enfim, vou começar então essa leitura hoje eu terminei as minhas leituras de abril no dia 27, né no dia 27, aliás, no dia 28 no dia 28 eu finalizei o último livro que eu queria ler em abril então eu ainda tinha o dia 29 e o dia 30 e aí eu pensei, vou começar já a ler A Mais Recundita Memória dos Homens e aí eu começo o maio já adiantada, né, na minha leitura porque eu fiz uma tibiar pra maio de 10 livros e, assim, tem muitos livros curtos então acho que vai ser de boa, mas igual, assim, são 10 livros, né então eu queria ter adiantado mas por fim, não deu eu não consegui ler nos últimos dois dias então, enfim, vou começar ele hoje queria mostrar pra vocês também o livro que chegou desde a última vez que eu terminei o último vlog que foi no domingo e hoje é quarta aí ontem chegou esse livrinho aqui da editora Paraquedas a autora é a Jules de Faria e o nome do livro é Talvez Este Não Seja o Meu Ano é um livrinho de poemas muito bonitinho todo ele dentro é colorido também tem várias artes então achei muito bonito e todos os poemas também são bem curtinhos eu li alguns ontem muito fofo obrigada a autora e a editora pelo envio e bom, hoje, além de ler eu também preciso gravar o vídeo de Lidos de Abril pra postar no domingo e também quero fazer o post pro Instagram dos Lidos de Abril que eu vou postar não sei se hoje ainda enfim aí mais tarde eu acho que eu vou fazer as minhas unhas eu pintei no domingo mas eu não gostei dessa cor e aí eu queria pintar de novo e aí eu sempre uso o momento que eu tô pintando nas minhas unhas que normalmente demora um pouco tipo uma hora, uma hora e meia porque eu não sou muito boa nisso e aí eu sempre uso esse tempo pra assistir meus booktubers favoritos e eu vou deixar passando aqui na tela algumas indicações de booktubers que eu gosto de assistir que eu sempre gostei muito de assistir assim, acho que eu assisto muito desde 2019 é praticamente o único conteúdo que eu assisto no YouTube é conteúdo sobre livros e... só que por muito tempo eu só acompanhei tipo os criadores maiores assim, que todo mundo conhece sabe? tipo o Mimel Ferraz o Paulo Hatz o GF a Pão Gonçalves enfim e eu ainda gosto deles mas eu confesso que os meus canais favoritos têm sido canais que eu descobri mais recentemente que são canais menores e que têm gostos mais parecidos com o meu então eu gosto muito de acompanhar as leituras deles pegar indicações acompanhar as rotinas dessas pessoas e... enfim são canais que me trazem muito conforto acho que o meu momento favorito da semana é esse momento que eu tiro pra pintar as minhas unhas e assistir os vídeos deles me recomendo pra todo mundo tem alguns canais que são mais voltados pra vlog de leitura tem alguns que são mais voltados pra vídeo resenha mesmo então tem pra todos os gostos e... é isso agora eu vou ler um pouco e ao longo do dia eu vou atualizando vocês eu quero tentar fazer um cronograma de leituras pra essa leitura aqui porque como ele é um livro um pouquinho maior eu vou alternar a leitura dele com outros livros né porque ele não é um livro que eu vou conseguir ficar por um ou dois dias ele vai me acompanhar provavelmente ao longo do mês então eu vou montar um cronograma pra conseguir intercalando ele com outras leituras eu vou ler com outras leituras eu vou ler Por fim eu não gravei o vídeo De lidos do mês hoje, vou ter que deixar pra gravar No sábado, o dia tava Muito nublado, o tempo muito fechado E aí a iluminação tava horrível e eu não quis gravar E aí Vou esperar e torcer pra que sábado Esteja melhor, pra eu poder gravar e postar Dei postar no domingo E enfim, na verdade eu não fiz quase nada Hoje, cara, foi assim Ultimamente tá foda Planeio de fazer as coisas e simplesmente não faço E Tipo assim, as únicas coisas que eu ainda tô Conseguindo fazer é ler, eu tô lendo bastante Tipo, o mês passado foi um mês em que eu li Bastante, mas eu não tô conseguindo produzir muito Sabe? Então Os vídeos que eu queria estar postando sempre Com antecedência, eu não tô conseguindo postar com antecedência Tô postando sempre, tipo, um dia Antes só, sempre em cima da hora E Eu queria estar conseguindo postar mais Nas outras redes também O TikTok eu simplesmente abandonei, né? Porque Não tô conseguindo E eu me sinto meio mal porque Eu não faço nada É... Eu só trabalho Só Bem entre aspas Porque trabalhar dá muito trabalho Mas Eu sei que tem gente que trabalha Que estuda Que vai na academia E que Tem muita social E que lê E que faz não sei o que E aí eu fico Tipo Eu só trabalho E não consigo Produzir conteúdo Que eu queria produzir Enfim, eu não sei porque eu comecei a falar disso Oi gente Hoje é dia 9 de maio É... E quando eu comecei a gravar esse vlog No dia 1º de maio Eu não tinha ideia De que tudo isso ia acontecer Aqui no Rio Grande do Sul De lá pra cá No dia 1º Já tava chovendo Até gravei alguns takes da chuva Então tava chovendo E No dia 1º A noite Eu já Comecei a ver algumas notícias De que o nível do rio Estava subindo e tal Mas níveis Normais Assim Comparado a outros anos Coisas que sempre acontecem Nessa época do ano Aqui Em todos os anos Só que já a partir do dia seguinte O negócio começou a sair do controle E Muitas notícias E a gente já Ficou sabendo que Seria provavelmente A pior catástrofe da história Do estado É... Então Obviamente não consegui gravar mais nada De lá pra cá É... Eu não fui Diretamente atingida O lugar onde eu moro Não foi atingido O bairro onde eu moro Não chegou a água É... Mas obviamente É... Eu não vou dizer que sim Eu tô bem, né Eu tô um pouco melhor Aliás Eu tô bem melhor Do que a maioria Desse pessoas da minha cidade Ou do meu estado Mas é claro Eu tenho familiares Que perderam tudo Eu tenho Colegas de trabalho Que perderam tudo E... Fui psicologicamente Muito afetada Assim Eu acho que eu também Consumi excessivamente Conteúdos Sobre isso Eu tava sempre vendo notícias Eu tô tentando Dar uma diminuída Nisso Porque acaba que eu Fico Durante todo o tempo Que eu estou acordada Eu estou pensando nisso Eu estou vendo notícias Sobre isso E... As notícias são cada vez piores E acaba que eu Tô ficando maluca Não li nada Praticamente De lá pra cá Eu ainda estou lendo A mais recôndita Memória dos Homens A essa altura do mês Dia 9 Em um mês normal Eu já teria finalizado Pelo menos dois livros Mas acontece que eu li 53 páginas Desse livro E não li mais nada Não tô conseguindo me concentrar É... Vou tentar ler hoje Eu acho que se eu conseguir Focar e ler Isso vai também me ajudar Pra tirar um pouco A cabeça disso Porque eu tô muito envolvida Nos últimos dias Tô ajudando Quem eu posso Das formas que eu posso Inclusive quero deixar O recado aqui Pra quem for aqui Do Rio Grande do Sul E tiver disponibilidade A gente olha Às vezes nas redes sociais E parece que já tá Todo mundo se voluntariando E que não precisa De mais voluntários Que já tem voluntário demais Mas não Em todos os lugares Ainda precisam de voluntários Tem muito trabalho É... Então Praticamente todos os bairros Da minha cidade Tem um abrigo Algum ponto de coleta Em todos precisam De voluntários E nas outras cidades Eu imagino que seja A mesma coisa Então se você tem tempo Tem disponibilidade Seja um voluntário Você pode ser um voluntário Na causa animal Então É... Ficando nos abrigos De animais Pra ajudar a cuidar Você pode ser um voluntário É... Nos abrigos Em si, né Das pessoas Fazendo entrega de itens Você pode ser um voluntário Inclusive É... Nos depósitos De... Que estão servindo É... No Brasil Todos os dias Então Em todas as cidades Tem depósitos Que estão recebendo Essas doações E fazendo separações Pra depois encaminhar Pra abrigos Ou pra casa das pessoas E esses lugares Também precisam De voluntários Pra fazer separação É... De itens E montagem de kits Então Enfim Fica aí o recado Como eu tava falando Eu... É... Tô no início O dia mais reconde Da memória dos homens E o livro Tá super legal Se eu tivesse lendo ele Em outro momento Da minha vida Eu já teria finalizado Com certeza Porque ele é bem interessante É... Eu tava vendo Que ele foi baseado Numa história real Né Que a gente tem Aqui nesse livro A gente tem Um rapaz Que ele quer ser Escritor, né Ele quer ser romancista Ele tá aí começando Na carreira dele Ele já publicou O primeiro romance dele Que não foi lá Essas coisas, né Ele tá querendo escrever O segundo romance Pelo menos aqui Nesse momento do livro Em que eu estou E o que a gente sabe Assim, o principal fato Sobre esse cara É que ele é Fascinado Ele é obcecado Pela história De um autor Chamado Elimani Que foi um autor Que publicou Um único livro Há muito tempo atrás Foi um livro Que foi muito elogiado E... Depois de um tempo Ele se envolveu Numa polêmica E acabou sumindo do mapa E ninguém tem Nenhuma informação Sobre esse autor Não existe foto Desse autor E também Não tem informações Sobre o livro Inclusive Nem tem mais Acesso ao livro Em si E ele meio que Tá obcecado por isso Ele quer muito saber Ele faz pesquisas Ele fala com pessoas Ele tá assim Muito curioso Com a história Desse autor E aí a história Desse autor É que foi baseada Em uma história real De um autor Que realmente existiu Só que não tem o mesmo nome Do autor do livro Que é um autor Que como eu falei Escreveu um livro Esse livro foi muito bem Recebido pela crítica Esse livro foi premiado E aí depois de um tempo O autor se envolveu Numa polêmica Eu acho que Era referente A alguma coisa de plágio Não me lembro muito bem E meio que sumiu Né E nunca mais publicou nada E tal Então Então a história Desse autor Que é citado no livro É baseada nesse autor Que realmente existiu E o livro tá bem legal Assim até o momento Em que eu tô lendo Tô gostando bastante E ele meio que escrito Como um diário Sabe Então é um diário Que esse jovem escritor Tá fazendo E tá meio que contando Assim As descobertas dele Informações que ele já teve Ou como foi o primeiro contato Dele com a Elimane Ele contou aqui Então é escrito Em primeira pessoa E enfim Tô gostando bastante do livro Vou mostrar pra vocês também O livro que chegou aqui Na semana passada E por fim Não mostrei Foi Noites Cruas O autor é o Jean Soter Ele é Autor das coletâneas de contos A Transferência E O Vendedor Os quais eu não li Mas tô bem curiosa Pra ler então Esse livro aqui Que é um romance E parece ser muito interessante Também gostei muito Dessa capa Então muito obrigada Ao autor A editora É a editora Labrador Bom gente Eu vim aqui na verdade Só pra finalizar esse vídeo Porque eu já tava Com o início dele gravado Queria Publicar Não vou prometer pra vocês Que a programação do canal Vai seguir normal Ao longo desse mês Porque eu não sei Como vai ser Eu não sei Quão envolvida Eu ainda vou ficar Nos próximos dias Com essas questões Também não tô lendo tanto Então meio que não tem Assim como Fazer vídeo Sei lá De vlog De leitura Se eu não tô lendo Né Então Enfim Não vou prometer Mas eu também vou tentar Porque eu acho que isso Vai me ajudar A manter a cabeça Em outros lugares Mas é isso E o recado é Continuem doando Quem não for Aqui do Rio Grande do Sul Doe Seja dinheiro Seja uma roupa Um quilo de alimento Um litro d'água O que for E quem for aqui do estado E puder Tiver condições De sair de casa Doe seu tempo E Trabalhe como voluntário Então é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo E aí E aí